Rapaziada, mano, antes de começar esse vídeo, velho, quero tá aqui, galera, falando pra você que quer adquirir um drone grátis, mano, só tem 40 unidades, então corra agora, você vai tá pagando somente o frete pra entregar na sua casa, hein, corra agora, tem 40 unidades desse drone, já garanta o seu, mano, primeiro link da descrição, rapaziada. Salve, salve, rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, velho, ativa o sininho, que é bastante importante mesmo, tá ligado, rapaziada? Vê se você deixou o like nesse vídeo, porque quem deixa o like, o YouTube envia todos os vídeos aqui do canal, então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, é muito importante. Então, galera, mano, hoje tamo aqui, rapaziada, com esse jogo da vida real, sim, galera, é na vida real esse jogo, rapaziada, falta 27 dias para ser lançado, então se você quer ficar por dentro, quer baixar ele, mano, pra não ter que esperar, tipo assim, rapaziada, pra não ter que ficar contando, ah, será que hoje falta quantos dias? Já vai, já baixa logo, galera, o link vai estar aí na descrição pra vocês lá pelo meu site, falta 27 dias para o lançamento oficial do jogo, fechou, rapaziada? Então, provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, vai faltar 26 ou 25, fechou, rapaziada? Então, mano, esse jogo tá sensacional, galera, esse jogo, galera, mano, é na vida real, rapaziada, tá super top, mano, tem como você pegar as minas, rapaziada, você faz parkour, faz várias coisas, pega carro, rapaziada, é meio que um GTA, só que é na vida real, galera, é na vida real, sim, na nossa vida real. Galera, esse jogo é na primeira pessoa e tem algumas partes lá das cutscenes na terceira pessoa. Mano, o jogo tá muito top, rapaziada, mano, pensa lá, velho, você fazendo parkour, galera, o jogo tá muito top mesmo, mano, eu curti demais, rapaziada, então, mano, já corra agora pra tá baixando, moleque, eu tô trazendo aqui pra vocês essa novidade desse jogo. Então, galera, já corra agora, galera, pra gente não ter que ficar, ah, será que falta quantos dias? Já baixa logo, já deixa no seu celular, que falta, até agora, quando eu tô gravando, falta 27 dias e algumas horas. Então, rapaziada, creio eu, mano, que lá pro finalzinho de dezembro, o jogo já está lançando oficialmente, rapaziada. Então, mano, já corra logo, que esse jogo tá muito top. Então, é isso aí, galera, eu vou deixar passando com vocês a gameplay do jogo e vou deixar uma música de fundo. Rapaziada, o jogo tá sensacional, sabe o que que é sensacional? Corra pra tá baixando, rapaziada, tá ligado que vocês viram a thumb aí e já ficaram louco, né, neguinho? Então, já corra logo pra tá baixando esse jogo, beleza, galera? Tô ficando por aqui, então, curte essa gameplay que tá foda, nego. E aí? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei! Então ele transforma me into this, another friendly guy da track. Ó, durante a próxima semana, você tem que ser como mim, samurai assim, você tem que me, Olha as coisas que eu gosto Olha como um cara Mas não foi como um cara Don't judge me. Just wait for it. Jack? Not your first memories again? Is this what I'm paying you for? You have never been successful like I am. You start having pay-offs. So Jack, just a few questions. Where were you when you discovered Miss Jasmine was missing? Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?